Olá garotado, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal E hoje eu estou aqui com a minha irmã São 11 horas da manhã, eu deveria estar dormindo Mas aqui estou eu fazendo conteúdo Olá galera, como é que vocês estão? E hoje a gente está aqui Vocês assistiram o Baby Yellow? Espero que sim, né? Eu assisti a todos que estão aqui Assiste a parte da gente, está muito bom Mas se você assistiu, o bebê, ele era do mal Ele era mal Agora, eu vou jogar outro jogo, mas agora vai ser o contrário Ao invés do bebê ser mal, a criança vai ser do bem E a professora, vai ser uma professora, vai ser do mal Esse jogo, a gente tem que, essa professora do mal Ela maltrota as crianças E ela dá aula e... Ah, começa a aula disso aí Aí, a gente tem que fazer trollagem com ela Então, bora lá Ok, ela está... Não está chegando nada Ela está... Não sei Ela está por aí Ela está por aí A gente tem que trollar ela Ela pegou o negócio ali no correio Soft A gente tem que trollar ela Calma E ué, e a gente é o que? A gente é uma criança Que sorte Que sorte E agora? Ele está deixando Ah, ele está te ensinando a jogar É E agora? Olha a mãozinha da criança Agora a gente tem que meter aqui no jornal Abre Abre Pronto Agora quando ela for abrir o jornal Ela vai... E quando ela for abrir o jornal Ela vai quebrar a mão Que linda Aí, ó E o que acontece se aproximar de ti? Ela sai correndo Ela sai correndo atrás de ti Igual uma maluca Aí se ela te pegar Você perde Bora lá Agora Ele está explicando Tá bom Não estou enxergando nada Eu entendi tudo o que ele falou Agora ela está fazendo uma sopa Sem veneno, né? Sem veneno Não, ela vai se envenenar Mas... Ah, é para ela? Para você querer dar para a gente? Meu Deus do céu É para ela A gente tem que comprar Comprar aqui Meu Deus E tu tem dinheiro? Desde quando tu tem dinheiro? Não sei O boneco aqui é rico Tá, agora... 25 metros E caça ele, ó Não é que eu gastei Eu tinha 125 Agora a gente está jogando aqui, né? Bem soft E eu vou ser pego, Ellen Então corre Eu não sei onde é que ela está Ali no cantinho Ela está sentada Tá Agora a gente tem que pegar Lá na cozinha E tu tem certeza que ela não está na cozinha? Não, eu estou sentada Sentada aonde? Não sei Ela começou a... Ah, não Ela... Ai... Está parecendo tu Tá bom Ah, eu amo ler, gente Só que eu não sou velha Eu gosto de ler livros legais Mas parece uma Cala a boca Tá Aqui a gente tem que pegar Um... Uh, aqui Aqui Isso é perfeito Quer chupo? O que a gente acha é isso? Calma Isso também E o que é isso aí? A gente vai envenenar A gente vai jogar um... 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 Um negócio aqui na... Pra beber na comidinha dela Que jogo educativo Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ela está correndo atrás de mim, Ellen Ela está correndo atrás de mim, Ellen Ela está correndo atrás de mim, Ellen Meu Deus do céu Eu vou me embora Ela está correndo atrás de mim Fui me embora Fui me embora Fui me embora Fui me embora O que acontece se tu vai embora? Pronto Agora ela não pega a máquina Olá Olá Ela não está me vendo Essa bicha é cega mesmo A gente... Eu fiz uma coisa aqui Eu já sabia dessa segunda fase Mas eu acho que as outras Não vou saber muito bem, não Que lindo Tá, espera ela ir lá, né Eu estou com... Era para pegar só É o sal Acho que eu iria dar sal Não sei nem o que era O que era? Eu peguei um ketchup aqui Eu peguei uns negócios aleatórios na cozinha Eu peguei um ketchup Tá, ainda não foi não Ela está andando pela casa Agora ela tem o que comer, né não? Eu acho que ela vai comer agora Ela tem o que comer Ela tem o que comer Ih, que delícia Minha supinha Nossa, não tem educação mesmo Eu acho que eu joguei um sal Se você jogou foi sal ou pimenta? Não sei Eu não sei o que eu joguei ali não Ah, tá Deixa eu ver como é que tu é aqui rapidão Um boné Tu parece o Harry Potter O Harry Potter de boné, né? Harry Potter e o Mandrake A gente passou na segunda fase Agora é muito fácil de a gente morrer, né? Gente, vocês iam concordar comigo Vocês não acham que... Calma a boca! Se Harry Potter não fosse feito hoje em dia Ele não usaria um boné na cabeça? Olha aqui, ouça Usa que tá... Ah, agora a gente tem que usar o poder Que ela vai cagar nas calças Então, o que a gente usa? Pra ela dançar Pra ela rir Ou pra ela ficar gripada Usa do Unitei Gripada não Aquela dela De novo? De novo não, né? Oxi Tá, vai ser essa E o que que essa daí faz mesmo? Aí ela vai ficar dançando igual uma maluca Que solto Ela vai dançar sem ela querer A gente faz o que agora? Uh, mamadinha E a gente faz o que? Ih, Ih, Arthur Ah, mas aí ela fica ali E o que que eu faço? Aí ela ainda fica virada E o que é isso? Puxa É uma armadilha Que lindo A gente vai ter que atrapalhar a janela? Dá pra entrar pela janela? Dá pra entrar pela janela Ok É essa câmera aqui É esse negócio aqui Tá atrapalhando a janela? Não, também é Eu espero que essa porta aqui não seja o banheiro Salar de jogos É, igual que cheio Não, não, tem que salar de jogos? Uhum Nossa, que lindo Até sim O que essa doida tá fazendo? Ah, tu É, não O que essa doida tá fazendo? Ela provavelmente tá correndo na perigitinha Não Tá não Só se ela Correndo igual com os braços abertos É, eu tô com medo Ele Ela tá correndo, tá? Não Ela tá em uma sala muito parecida com a minha Ele 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 Joga tudo Não Por favor Eu não sei jogar não Ah, ele tem um negócio Ah, eu tive uma ideia O cara que jogou bebinha Ela mas tá com medo de uma velha Tô É que tu não viu o que ela faz Uau Uma estraninha Uau Tá, e aí a gente fica só dando pelo mapa bem só Calma Tem que ter estratégia Que eu não sei de onde quiser Pô, tu não conhece nem a casa da velha Como é que tu vai saber Eu vou pegar Eu vou pegar as coisas aqui Tá ligado Um alicatão Um alicatão Um energético Vou pegar um energético aqui Oxi Cheio de taurina Graças a Deus Oxi Cadê? Acho que é que o próprio também digo Olha que eu já tenho Agora eu vou lá Não Não Essa maluca foi pra fora Que menina maluca Ela tá correndo? Tá Não, eu não Despeitei Entra aqui nos fundos Ah, é enorme, né? Tem que ter a piscina Ali Joga lá na piscina Eu queria Ai, calma Tô pegando duas estrelinhas Pode morrer Você tá pegando estrela É, eu vou morrer Eu percebi Tá, eu vou logo me matar Ela tá fora Ela tá fora Minha oportunidade Onde é que fica? Vem, vem, vem Entra na sala Entra na sala Entra na sala Ela tá indo pra dentro Ela tá indo pra dentro Abra a janela Calma Não dá pra fechar a porta Eu não quero Eu não quero fazer nada não Ela joga aqui por mim Foi tu que escolheu o jogo Ela joga aqui por mim Por favor Eu não Por favor Não precisa fazer isso Não Por favor Não Joga Não Ela vai logo me matar Tá Tá, sem medo Bora Bora Postura de homem Tu é da Grifinória, menino Cadê? Cadê o espírito de coragem? Não sei Sumiu? Sumiu? Não, que bebê O mapa é mais pequeno, né? É menor Não é mais pequeno Pelo amor de Deus É, é, é Minusco Essas estrelinhas aqui A TV Ela tá vendo atrás de mim A TV Ela tá vendo atrás de mim Corre, ué Eu tô correndo, burra Tu não disse que você ia deixar ela te pegar? Eu não quero deixar ela me pegar É assustador Hoje É assustador Essa câmera aqui nem presta Tu não sabe qual é essa cadeira Claro que ela não vai prestar, né? Essa câmera É porque tu não sai da casa É porque eu sou merda Eu sei Então porque perguntou Porque às vezes é uma esperança Às vezes é uma esperança Eu vou subir essa câmera Ela sai, não pode vir essa maluca aqui, né? É, não, tô dando volta Uma vez pequenininha Eu quero saber onde é que tem essa coisa Tá na TV Nossa TV da sala, Arthur Onde é que tá a sala? É lá embaixo, não é não? Onde tem uma TV, sei lá Ela tá ali Linda É, tem a ver com a TV Uh, acho que a gente tem que usar esse negócio aqui Essa menina só gosta de ler, meu Deus do céu A vovó? Corta Eu entendo ela Não, imagina, tu não entende não Eu não entendo assim Eu não, eu quero fazer sem mais definição Olha aqui o martelo Agora eu acho que eu só tenho que ir na sala Cadê? Cadê a sala, hein? E eu vou saber, meu irmão, eu não conheço esse jogo, não Ela tem umas parede muito igual, cara É, é pra ficar em harmonia Tu tem que ir na sala de TV Eu não sei onde que é, não E como é que eu vou saber, cara? Tá, ela desceu Ela tava nisso? Tá Ela tá no banheiro Na cozinha, quer dizer Ela está ali Que sorte Tu tem que achar uma TV Eu sei, mas ela fica andando pro lugar mais provável Então eu vou descer onde ela tava Esse daqui também Uma mini casa Ele, eu já tenho tudo, eu acho, ele E tu precisa fazer o quê? Ir pra sala Então vai Eu não sei onde é Não é lá embaixo? É Sai! Eu tava onde eu tava, né? O Harry Potter morreu Tá, gente, eu não consigo Eu não consegui achar a sala Mas esse vídeo vai ficar na parte 2 Então já deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau! Tchau, galera Tchau, tchau!